Meu drip é muito raro, não vende na sua loja Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe Brechó que é seu outlet, eu só pago o que me cabe Dá choque, né? Passa na roupa, assim, ó, bom que não mancha Na marquinha É isso, gente Uh, chamou, chamou no peito, hein, falou que eu começo É 4-4-2-2 Não, é É isso, né? Ei, ei Boa noite Bora lá, então Vai, DJ Tayan Lembrando a marquinha, gente, fiquem na marquinha É Uou, uou Ei, 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 puxa depois Ei, ei, vem geral Quer o que é MC, é o melhor de SP E se você acredita, vem comigo e grita Да, Ei, 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 ei. MC é o melhor de SP E se vocês acredita, vem comigo e grita Eu falo com verso, cê rimar comigo é o inverso do seu tempo reverso Tá ligado nessa fita, te ensino da minha palavra Cê fala, converso, converso, mas não entendo nada Pois você não tá versando e você não é versátil Cê me ensina um ET kit, é no beat, cê ser ágil Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Não é questão de ser ágil, sabe porque tenho agilidade No final de tudo cê sabe que vai morrer, pois se ataca de um jeito covarde Posso até ser ágil, mano, mas não espero pra dar fuga Na realidade você que é ágil, você que é a lebre, eu sou a tartaruga Não, não é lebre e tartaruga, nessa fita não vou nem te pedir ajuda Na verdade eu não vou te cobrar, você é daqueles que tende a mão depois Judas Por isso que eu falo, não quero ajuda, nessa se liga qual que é minha proposta Eu te encaro de frente pra frente, porque cê me vira a punhala nas costas A punhala nas costas, firmão, mas cê sabe, não tem de que são Eu não apunhalo nas costas, quem vê cara não vê coração É por isso, mano, firmão, cê não rima, não tem função No final de tudo cê morre, não teve uma junção Tá ligado, eu não tive junção, dá licença no rap e eu faço a palinha Cê falou que era coroa, é cara ou coroa, vou vencer pela minha Por isso que você tá moscando, e eu te falei sobre cê ágil Pois eu venho do fundo do poço, mas um dia vou ter até um palácio Cara coroa, falou da coroa, na disciplina Cara coroa, eu honrei minha coroa, lembrei que meu black se cresce pra cima Não entendeu como é, sabe como é, nessa cê volta de ré Pois de tudo ano, conto com a sorte, sempre fico em questão de rima e com a fé Tá ligado, eu falei de coroa, novamente vou citar minha avó Nesse caso, você não é jessiquinha, mas eu consigo assassinar com a rima só Porra, posso até desencaixar, pra mim não é problema, mas você é MC Só que é foda te respeitar, rima melhor aí, ô Piranji Ei, 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 eu vou rimar melhor, mas você não tem proceder Su MC, converso com esse beat pra bater em você Eu não quero nem saber se trava ou gaguejar Você só tem uma chance, no final foi evitar Ó Gente Gente Salve pra NPN Eu deixei ter um negócio Eu deixei ter um negócio ali, certo Fiquei, gente, o que tá acontecendo? São Mateus na casa Ribeirão Preto também É isso Você é louco Gente, eu tô passada Passada P-Fizer Votem P-Fizer Votem e doem, certo? Pra fortalecer o MC vencedor da noite Certo? Então é isso Lembre-se E vota aí, gente, certo? Vota todo mundo Todo mundo que estiver na live pra votar, entendeu? É isso Tem o dedo aí no banco da votação Tem dó, tem dó Devia ter um negocinho assim, ó Com quem tá na live e não vota Devia aparecer assim, ó Pra gente, assim, ó Fazer uma rima marolando Vamos buscar em casa, em Trujão Entendeu? Inclusive ainda a batalha tá assustando até os outros aí, né? Deixa a Jasquinha ver essa batalha Vai desafiar Na próxima batalha Olha só Olha só Gente, quem tá evoluindo pra caramba É brava É isso Lili Esse round, certo? Mas nada está perdido Quem terminou Começa, certo? Quem terminou? Não lembro já Passou Foi você, Piranji, que terminou? Foi Lili que terminou, né? Piranji que terminou, né? É isso Calma, gente Não se agridam, certo? É só batalha De MCs Morre Ó, cancelamento Fui agredida Perdão Ó, o ataque vai ser agora que Piranji não sabe segurar a mic Eita Vamos lá, então, DJ Tayan Solta Solta que vem Certo? Sem levar pro coração Ou levem Isso é batalha de MCs Só tem rima cabulosa Batalha da aldeia Edição da venenosa Isso é batalha de MCs Só tem rima cabulosa Batalha da aldeia Edição das venenosas É que cê tá de prata Na sua mente é só ratatata No final de tudo cê vai morrer Sabe, mina, não adianta chorar Sabe por que você vai morrer Faço o meu improvisado Rima não tem Cê não tem fonte de disciplina Vai rimar comigo Tá em campo, mina Cê falou que eu ia morrer O coração quebrou Mesmo assim Eu juntei os meus cacos Porque sou leoa E eu tô na arena Eu nunca vou só apelar pra fraco Ou senão para vitimismo De falar que eu não vou conseguir Dona Maria me fez uma mulher E além disso Hoje eu me torno MC Cê juntou seus cacos, fia Mas sabe que fiz cacofonia No final de tudo você morreu Porque eu fiz minha cacografia De caco em caco eu juntei De caco em caco eu sei que eu sei Sabe por que meu mano Eu sei que eu sei Hoje cê tá de prata Cê falou até assim pra mim Cê juntou seus cacos, fia Na verdade seu flow tá flaco Por isso eu falo sua língua, fia Vê se você pega a visão Nessa te falo, ó Fião Cuidado pois a rima é afiada Maria é bonita e eu vim com o facão Vim com o facão Mas cê não arrisca, não petisca Risco o seu nome do mapa Risco na risca, não arrisca Petisca, tira o nome da lista Depois não tu risca a faca Cê não entendeu como é No final de tudo no reprise Cê esqueceu quem é você E aí, e aí Total Dessas de Marquise Não esquece quem sou Eu na verdade sei quem eu sou Tô pronta pra esse bang Por isso que eu falo Risco o seu nome da face da terra E ainda manjo risquinho com sangue Por isso que você não entende Cê tá ligado que essa é a meta Vou riscar seu nome da existência E depois vou lançar o risquinho na régua Risco o meu nome do mapa da lista Meu mano, todo mundo curte Não sabe quem sou Vandana vermelha Não conhece o bonde É da Katsuki Cê não entendeu Vem, 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 vem Rima boa cê não tem Tem, tem, tem Pega essa pd que bate no pd do grave Não chega aí Então chama o Pen Chama o Pen Cê tá ligado nessa saga Só que eu te falo que Não é Naruto E mesmo se eu chamasse o Pen Cê tomava uma surra pra nove Calda e é luto Então pega tua visão Por eu falo que essa porra não é ludo Mas se fosse agora Eu te falo que isso é uma guerra Só que essa não é de canudo É, calma Gente Passada A metade da minha cara É porque eu não entendo nada de Naruto E a outra metade é por causa do flow Então eu fico Gente O que que tá acontecendo? Alguém traduz? Gente do céu Vota aí, ó Seus nerds Que eu sei que tem vários nerds Só tem nerd, né? Pode batalha de MC E a maioria é nerd Eu sei Sabe qual que é a fita? É que é tipo assim Um otaku Ele pode ser um MC Mas nem tudo é MC é otaku Só que a galera Pega as referências Entendeu? É lógico Eu fico perdida Mas eu adoro Adolecei Já faz quantos anos Eu tenho 17 anos já? É, mano Faz 8 anos Faz 8 anos Eu tenho 17 anos, né? Cresce nunca É pra sempre Nova Ou enquanto isso Um salve aí pra 016 Série interior Tá na casa Sarah Donato Foi uma das primeiras minas Que eu vi rimando na minha vida No tributo a Dinadi Maurílio Biag De 2013 Tá ligado? Ref pra caralho E é isso aí É isso do interior, né, gente? Tamo ali É terceiro round? É terceiro round Porque Deus é bom E o diabo não prende Cê é louco Pisou no meu boot Só não pisar no boot, hein? Cê é louco, gente Aê, Elis calou Aê, Elis calou Eu ganhei no empopar Bora? Não gosto MC não sabe perder Ó, já no empopar Acabou Vem não Solta DJ Taian Ou é foda Batalhar com um amigo Matem eles Que eu sou seu amigo Uuuuh Uuuuh Yeah Zonera Quem começa? Isso é por aquele dia Não vai Viragina mesmo na voz Ô, você que tá em casa aí Joga a mão pra cima Aquela é a hora que cê grita com nós Sem maldade Olha esse beat Eu quero ver sangue, hein? E aí, Lucas Beat, porra Vou puxar um grito rapidão, rapidão As gay, as bi, as trans e a sapatão O clã tá formado Quero tombação As gay, as bi, as trans e a sapatão O clã tá formado pra fazer revolução Engata a primeira, a segunda pra baixo E só na terceira cê mete o pé Sabe por quê? Se passa pra guarda cê sabe que é Fuga dos gambé Bebe, bebe, faço rima, não é true Vou te servir picotado, é vitro Cê não acerta essa rima no alvo Eu acerta igual o brado e não deu pra tu Ó, não vai dar pra tu Tá ligado nessa fita? Já falei Agora arranca o nome da lista Cê falou até de pé na porta É pé na cara Vou quebrar o seu óculos Reclamar com o oculista Mas nessa fita falo Eu não sou legista Cê tá precisando de uma fono Enquanto eu tô te enforcando na li Mas no final cê não entendeu Faz isso aqui de coração No final de tudo cê não aceita Aceita, sai na sola da bota E na palma da mão Não entendeu como é Volta de ré Sabe por quê? Sou ligeiro Cê vai partir É o boi do ano Cê é aquele boi que vai com o boiadeiro Cê não entende por isso que eu falo Que agora meu rap é revolução Na verdade é seu corpo na sola da bota E a sua cabeça na mão Porra, então pega a visão Que eu tô te falando que isso é sangue Eu posso até mosca numa Mas quando eu levanto Garanto que é bang bang Mas cê esqueceu que isso é baile funk? Cê não entendeu só pra valer o momento? Minha mão sempre na sola da bota E a sua cara na palminha do vento Não entendeu, minha parceira E no final que você vai morrer Mas que tá Vou te bater pra arrasar no passinho Demorou se o bagulho é funk? Eu entendo, pois sou quebradinha Vamos mudar, né? Passão do magrão Agora é a lili apanhando a magrinha Então cê pega a mesma visão Nessa eu te falo que é sem ladainha É, passinho do magrão Tchau, tchau, bye, bye Hoje a folhinha é minha Ei, mas cê não entendeu como funciona No final você perde que é moleque Eu venho das antigas só de berço Ah, moleque, leque, leque Não entendeu como é que faz Se eu passo pra frente e dois pra trás Vendo o passinho do magrão Que eu tô maloca E no final de tudo cê não é eficaz Ó, essa aqui é a fita Cê tá ligado Cultural de preto que é sangue bom Nessa eu tô tipo rincona E vai sarrar, mas só se tiver a permissão Então cê pega a visão Tá ligado que a lili não mente Eu te espanco em cima do beat E ainda consigo passar uma ideia coerente Acabou Gente do céu Cê é louco, tio Vota aí, meu pessoal Vota aí, certo? Me segue no Insta, meninas Meninos Ó, cacho Underline cacheados Sai Vê underline pirongi Respeitem as marcas, por favor Que eu dê certo com vocês, né? Parece que liga o beat Parece É, sabe aqueles Aquele negocinho que dá corda, assim Que nós vê lá no centro de São Paulo Vendendo, nós sai andando, assim É isso Cê é louco Da hora demais, o pessoal É, tá disputado, gente É isso, né? Isso mesmo É isso que nós gosta, certo? Não, sem empate Não pode dar empate Vota Vota, entendeu? Vocês que estão assistindo a Batalha em Sin Eu transfiro Zérgula É Uns centavos no Pix Pra quem votar em mim Brincadeira, gente É zoeira Vota justo Vota justo Consciente O bagulho é certo Vota justo O que que é isso? O bagulho é sério Vota aí Tá querendo comprar voto E nem é 2022 ainda Empatou? Não, gente Não tem empate Eu vou aumentar pra cinco centavos, hein, galera Não, sai daqui Gente, vota Brincadeira, brincadeira Votem em quem você achou As rimas mais bravas Votem em quem você quer Ver rimando na segunda fase Certo? Com aquela MC que passou Aquela MC que passou Você falou assim Mano, sem maldade Quero ver uma batalha Que vai ser foda Certo? É É isso Vote Yeah Vote Salve, meu irmão Mano Krauk Melhor de SP Sou seu fã Você é louco Mentira Fica aquele suspense Ô, sem maldade Deixa eu mandar um salve Pros moleque de Ribeirão Que tá lá no Rio, certo? Fazendo uma caminhada Nas batalhas E eu tô muito feliz É isso É nóis Vocês são foda Vão no corre Agora a batalhinha do salve Quero mandar um salve também pra alguém? São Mateus Batalha do Esther Batalha do Pirani Certo? É nóis Tamo junto E a NPN? E a NPN? Beijo, Bia Então, ó Beijo pro meu sobrinho Beijo pra minha irmã Johanna Minha irmã Lohane Certo? Beijo pra minha tia Marlene Beijo pro Pinol Beijo pro Japa Beijo pra minha mãe, mãe Mãe Que você quer divulgar os trampos de vocês E aí, como que tá assim? Ô, tem umas poesias no Instagram B-underline Piranji, certo? Ô, tem uma batalha minha da aldeia Lá da edição de diversidade Que eu dou uma surra nesse moleque aqui Eu vou lá procurar Aonde? Perdeu de 2 a 0 E agora a gente vai descobrir Quem levou essa, certo? Então E quem passa para a segunda fase É Lily Ai, cinco centavos Vai cantar, vai cantar Brincadeira Certo? Mas muito barulho aí pra Piranji Certo? Não gostei Não gostei Por aqui Eu vou, mas eu volto Bravo, afiadíssimo Amanhã no Rimas Compilete Os MC compram votos de batalha online É isso, gente Meu drip é muito raro Não vende na sua loja Meu salsa é muito caro Não vende na sua loja Eu só visto o que me serve Eu só pago o que me cabe Bechocas é o Outlet Eu só pago o que me cabe Meu drip é muito raro Não vende na sua loja Meu salsa é muito caro Não vende na sua loja